Chegou a hora, solta o som. Se inscreve no canal, também deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e ser mais delongas. Bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte então, já tô aqui em outro servidor pra tá mostrando algumas novidades que chegaram nesse servidor aqui e que vão tá chegando também nos próximos dias pra gente no Free Fire aqui do Brasil. Então começando aqui, quero tá mostrando pra vocês o próximo Diamante Royale que vai tá chegando pra gente, então vamos acessar aqui. E tá aqui então, esse é o Diamante Royale que tá liberado nesse servidor que vai tá chegando aqui na próxima quinta-feira aqui pra gente no Free Fire do Brasil. Então esse aqui é o conjunto seguidora da Lotus, então é o novo Diamante Royale que vai tá chegando pra gente aqui na quinta-feira. Então próximo Diamante Royale vai ser um Diamante Royale feminino aqui, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram dessa skin. Então quinta-feira vai tá chegando esse conjunto aqui, esse novo pacote pra gente como Diamante Royale. Você vai ter a oportunidade aí de tá coletando esse novo Diamante Royale aqui no Free Fire. E outra novidade que eu também quero tá comentando com vocês aqui é sobre o novo Token aqui, Trovão, que já tá liberado em outro servidor e vai tá chegando também aqui pra gente no Servidor do Brasil nos próximos dias. Então esse aqui é o novo Token, o Token Trovão, que você tem que tá juntando pra você tá trocando por recompensas. Então aqui nesse servidor ele chegou aqui pra você tá completando missões, então você completa missões diariamente e você consegue tá juntando aqui muito Token de Trovão. Então as missões aqui são bem simples, você tem apenas aí que eliminar alguns inimigos, causar mil de dano, percorrer aqui dois mil metros, jogar quinze partidas, jogar com amigos aí uma partida. Então todos os dias você completa essas missões aqui e você vai tá juntando o Token Trovão, que vai tá sendo utilizado aqui pra você tá trocando pelos itens. Este item aqui vai vir pra gente também aqui no Servidor do Brasil, então é um cabelo aqui bem legal, bem diferenciado aqui, vai tá chegando pra gente aqui no Servidor do Brasil também. Então aqui ele tem vários níveis aqui de cabelo, é bem legal, gostei bastante desse cabelo, ó, bem da hora. Então esse cabelo também vai tá chegando aqui pra gente no Free Fire do Brasil e vai ser assim por troca de Token. Então você vem aqui, completa as missões diariamente aqui, vai juntando os Tokens e você vai tá podendo trocar aqui pelas recompensas. Então o cabelo tá confirmado que vai tá chegando aqui pra gente também como recompensa no Free Fire do Brasil. Essa música aqui veio de forma diferente pra gente aqui, mas também vão tá chegando outras recompensas. Vai ter aqui o Token Livro de Redenção pra gente tá coletando também nessa troca de Token. Vão ter aqui alguns outros itens, mas confirmado aqui, esse cabelo vai tá chegando pra gente aqui no Servidor do Brasil por essa forma aqui de maneira de troca de Tokens. Então você vai ter que tá juntando aqui o Token Trovão, lembrando que não liberou ainda, né, já tá liberado em outro servidor. Mas vai tá chegando aqui nos próximos dias pra gente aqui no Free Fire do Brasil, pra você tá coletando os Tokens e também tá coletando muitos itens, muitas recompensas de graça. E bom galera, então como vocês podem ver aqui nesse calendário do evento do Redenção, então tem aqui a troca de Token tá confirmada aqui pra gente. Vai tá iniciando no dia 23 a troca de Token aqui do Token Trovão, que você vai poder coletar aqui como vocês podem ver o cabelo evolutivo. Vai ter aqui Avatar, Banner, entre outros itens que você vai tá podendo coletar com o Token Trovão. Então dia 23 vai tá iniciando essa troca de Token aqui pra gente no Free Fire do Brasil, entre outros itens aqui que também vão tá chegando. Esse aqui é o calendário do Redenção, então vão tá chegando vários itens aqui, várias recompensas pra gente tá coletando de graça. E lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aqui que assim que liberar os eventos eu vou tá mostrando pra vocês as formas aqui mais rápidas, mais fáceis de você tá completando os eventos, de tá coletando itens de graça. Então se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade do Free Fire. Chegou a hora, solta o som. E bom galera, foi esse então, vídeo rápido aqui só pra tá mostrando pra vocês o novo Diamante Royale que tá chegando aqui pra gente no Free Fire. Também pra tá mostrando alguns itens aqui que vão tá chegando do evento Redenção. Então espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima. Falou! Chegou a hora, solta o som. Obrigado. E aí Obrigado.